Olha, nós viemos aqui, se queira, até a rua São José. Essa rua São José fica no Trapiste da Barra e fica por trás do estádio Repelé. Desde o dia 15 que esse veículo, Fiesta, está estacionado exatamente nesse local, chamando a atenção dos moradores. E vocês podem observar que o carro está aparentemente intacto. É uma rua bastante movimentada. Mostra, por favor, Wellington. Olha, uma rua que é bastante movimentada, uma rua bastante habitada, muito habitada. Então, o que acontece? Muita gente deve ter visto o momento em que esse carro foi estacionado. Mesmo que tenha sido de madrugada, mas, enfim, a placa dele é uma placa legal, é uma placa quente. E há queixas de roubo, sim, para esse veículo. O soldado Gondim vai passar para a gente, confirmando essas informações que eu dei. É isso? Positivo. Coincidentemente, nos últimos serviços nossos, noturnos também, um veículo preto estava fazendo uma arrastão na área do Vigel. E bate com essa placa, né? Aí coincidiu de hoje a gente localizar o mesmo veículo que estava fazendo uma arrastão na área do Vigel, né? Eles falaram um carro preto, mas disseram a marca ou não? Tinham dito que era um Siena. Também os carros se parecem muito, né? Sedã, né? Preto. Se parece um pouco. Falaram quantas pessoas estariam promovendo esse arrastão ou não? Cinco pessoas, eram cinco pessoas. Cinco pessoas. Isso. O senhor conseguiu descobrir em que circunstância esse carro foi roubado? Não, negativo, mas o proprietário está por aqui próximo já, ele está chegando aí. Está vindo, né? Está vindo para cá já. Pois é, gente, tem queixa de roubo. A chave está dentro, né? Olha, o Elton já viu a chave lá dentro. Está todo trancado, não tem nem como abrir. Estou trancado. Não levaram equipamento, acessórios? Aparentemente não, está tudo intacto. Olha, o cara chegou, estacionou aqui e foi embora. Desde o dia 15 que o carro está por aqui. 15 ou 16? 16, né? Foi no dia do desfile? Na realidade, o pessoal reclamou desde que está com os dois dias, mais ou menos. É, dia 15. É, dia 15. É. Então, está aí, gente. O veículo, o dono já foi localizado, né? Ele está vindo para levar o seu carro. Qual é o procedimento, soldado? Ele já pode levar o carro direto daqui ou ele tem que levar para a delegacia também? Não, tem que ir para a delegacia, porque como foi dado o queixa já, tem que dar baixa. Aí depois é que ele pode levar para casa, no caso.